De um dia pra cá, não vou reclamar Minha vida tá mudando, dando certo os planos sem me apressar Ando agradecendo, nunca teve motivos pra reclamar Outro patamar, só pra confirmar Que hoje é terracinho, vou pela avenida Tô bem trajado no baile, apesar de só ter umas meninas lindas Eu amo tudo isso, assim me complica Festa de vagabundo, geme, pulou com as gata na piscine Aí tá gostosinho, vendo ela jogando pra malandro que ela gosta No final do ano eu vou lançar uma casa nova Lutar lá de gostosa, só bebê famosa Pra sentar pra tropa Aí tá gostosinho, vendo ela jogando pra malandro que ela gosta No final do ano eu já lancei uma casa nova Tô sem de gostosa, só bebê famosa Hoje o bala é na leste, então convoco o GM pra poder gostar Sacada sem topete, todas quebra de giro nova roletar Acompanha na net, caso queira bem perto de notificar Menor se tá no flash, as gatonas quer tudo se aproximar Então deixe se tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Palio do alto e nem tá aqui Nada no topo e canto sorrir Final dia eu não vou te pedir Outro que vivo mandando pra sim Vida tá boa, então deixa assim Sete, sete, sete até me confundir Vou lá, onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do GM, coruquó Coruquó, me Vou lá, onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do GM, coruquó 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 Que dia de verão Que nós fez paela Troca esse, troca esse, bundão Desce e se revela Troca esse, bundão Desce e se revela Troca esse, troca esse, bundão Desce e se revela A cor na queda para nós, porque nós é velão Vai ligar pra mim, vai querer o contato Vai atrás, não morra Só pra ver se me tromba no giro A cordona que eu postei na net Hoje ela vai me ver, tá sorrindo E a de do GM Mais duas pães costumas Tô na beira da praia De quadrado já cola pra me esgatar Saca, da PM Que tão querendo me levar Regal que tá foda E a de do GM Mais duas pães costumas Tô na beira da praia De quadrado já cola Pra me esgatar Saca, da PM Que tão querendo me levar Regal que tá foda Joga lancha na água Cachorro, piranha Só vem siliconado Ilha Bela Fernando de Noronha Suspenta e ronca Calma na desbica GM manda Ela vem com as amiga Tá acabando o ano Quem roncou, roncou Quem contou, contou Várias nem queria, tô forte Pergunta onde eu tô Sem tofete O saco do robô Na desfila Nem sabe o que passou E o foco dos menores É ver bunda Bater na água Glorado, olha azul Bico verde Que ela chacoalha Fala seu desejo Que os menores Nós seguimos na liderança O lance As bebê balança Na frente do kit banca Pra conta Fala que ama Bate com o ouro Na caia da puta Sei que ela gosta De viver com os drac Dia a dia É nós que tá na rua Já não te via E agora foi tarde Nós seguimos na liderança O lance As bebê balança Na frente do kit banca Pra conta Fala que ama Bate com o ouro Na caia da puta Sei que ela gosta De viver com os drac Poucas ideias Nós que tá no bala Esse aqui do GM Só celebridade Ela tá se exibindo Em cima do gente Joga o cabelo Mostra o rabão Posta na net Mansão dos boys Virou queijo É dos cria Uma chamando A outra de vadia Tá sorridente Porque reconhece Nós se divertimos Na vida vazia Achendo ice A gata não fuma Prefere um lança Deixa pra amiga Que fuma e bafora Enquanto elas dançam Faz pouco tempo Que eu tô jogado E não usa aliança Somando os pontos Nós tá isolado Na liderança 7, 7 pá da sorte Nós soma com a fé E vai no corre Obteu os malote 7, 7 pá da sorte Nós sai da favela E saca as lancha No litoral norte Não deixa se tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Mas tá gostosinho Pena lá jogando Pra malandro que ela gosta No final do ano Eu já lancei uma casa nova Docei de gostosa Só bebê famosa É a nata de São Paulo Que tá no toque Que funk insano Lançou mais um hit Vem que eu não vou ter pena Niga, nós pode ver a cena E o pedão te detatuado Corta de um quilo no peito Do track Minha tensão te deixa com saudade A vontade É que ela me rastreia Que é contato Que é minha numerada Eu tô bolado Na rádio Ao sentir do TBT Brau, brau Ela atravessa outro lado E eu te vê lá Lu e Vitor Show do GP Salve, gordão DJ, orelha no beat pesado Acabando com a festa Jogando no chão Na nada Cê é mó tentação Te juro que tô na tensão Vou pedir pra te trazer balenas Junto com o MD Pra te dar mais tesão Joga com tudo pra cá Deixa o pé réco pra lá Satisfa de ver a perifa Onde tá E a bebê quer o quê? Quer pinhãozinho Que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena Niga, nós pode viver a cena E o pé tão cheio de tatuagem Acorda de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade A vontade Quando o telefone toca Eu vejo que ela já pensa maldade Sempre te busco de carro Já na intenção de fazer sacanagem Ela vem acompanhada Achando que hoje não ia ter menagem Esqueci a D-book Ela gosta Mas não tem problema Então vamo no Ponto Sou um galiolão Climata vai no camarada Toda mina que é puro Essa coisa bagunçamos toda noite Você pensa com a de outro estado Tem que ter uma bunda gigante Agora eu tô famoso Eu tô mais enjoado É o pente pra todas meninas Não tem gel Fez pra sapato Quer viver vida de luxo Sabe que nós não tá quebrado É o pente pra todas meninas Não tem gel Fez pra sapato Quer viver vida de luxo E a bebê quer o quê? Quer pinhãozinho que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena Niga nós pra viver a cena Vem que o pé tão cheio de tatuagem Acorda de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade A vontade Toca no maçã, ligação da bandida A nave inicia, a nave linda É baile no morro, liga os meus mafitos Hoje eu tô pra jogar, a tropa tá na pista Noite cai, nós tá no trecho Na peita, o número 7 Fecha o gavete Eu tô chique de pena E com as net red Ginga malandra Avis aciona Que eu tô na área Pronta, meu bem Cola na grade Troca o papo Manda o lance Cobrar, nem vem Bala no copo de 700 Azuis que ela toma a chapa e senta Bota fogo no gelo e no olho gordo Boca noita sem pena Bala no copo de 700 Azuis que ela toma a chapa e senta Bota fogo no gelo e no olho gordo Boca noita sem pena Vou comparecer A zona lexinha, o clima de festa Toda gostosa quer se aparecer Faz quadradinho com as amigotelas Colei na rola e tem show do CP Fora as indora querendo atenção Joga champanhe na toçada loirinha Que ela já abriu um sorrisão Oh, o crime não quer Mas ela se entra Manda o Deus menor Num motocotante Sempre sorridente Moleque escorrente Eu nunca tô só Eu tô casco diferente O crime não quer Mas ela se enche Quando vê os menor Num motocotante Sempre sorridente Rolex escorrente Eu nunca tô só Eu tô casco diferente Quer viver que é o que? Quer pinhozinho que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena Liga, nós pra viver a cena Viu o peitão cheio de tatuagem Acorda de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade A vontade Quintu 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 Vai bater firme Que o nosso investimento Rendeu muito e pagou em dólar Depois que converteu É só alegria Tchau e bora Vem com a minha cota Que eu não penso diferente Aê Cota na manga É ter sempre bala no pente Vou de Juliette Casar estangue na lente Desbaratinado Pra nós não ter concorrente Focado no futuro Mas cê trouxe que tá presente Volta no passado E vê quanto eu tô diferente Vou de Juliette Casar estangue na lente Desbaratinado Pra nós não ter concorrente Focado no futuro Mas cê trouxe que tá presente Volta no passado E vê quanto eu tô diferente Vou puxar no bode Dos quebrado e dos familiano Um salve pro tru da maloca Olha os velho chutando Nós é mais um do que sofreu E também foi humilhado Então se nós é pé na porta Truta é forte abraço Será que minha música Estoura ainda esse ano? Vou te falar Vou me jogar bagulho E tá sufocando Aquele CD que eu te dei Cê nem fez questão Nero CD Era meu sonho Que tá na sua mão Hoje o Juninho Das antiga Forga de 30 Hoje a garagem do gordinho Tem Porsche Vê lá Queria ver falar Que é nóis lá em dois mil bolinha Quando nós divide o almoço Pra comer o jantar Já comeu o manga Playboy não inflama Baixa a cabeça e me respeita Meu nome não é Johnny Só enche a pança Fala mais que trampa Revolução Troquei a peça Pelo microfone Eu me esquivei do Vucu Vucu E fiz acontecer Eu ta queimado Já acreditei Que podia vencer Então já que o tempo é professor Eu tive paciência Na transparência Eu mantive minha fé em crença Rota de repúdio Manifestação De quem não tinha as condições E hoje tá firmão De fichar limpa Cabeça erguida Padre me convocou E hoje não tá bem de vida E se quer cata Seus males espanta Hoje em dia Ela se encanta No bilho do maloqueiro Pula na linha E assona os perigosos Pra força é barra E nós segue chicoso E na bola de neve Eu encontrei a solução De amar o vazio Pra mesa forte aí Carro E da dificuldade Eu fiz superação Prazer O meu vulgo é falcão Aê É a nata de São Paulo Que tá no toque E aí Guin Funk Insano Lançou mais um hit bigode Muzi Martins feat Ela é toda feat Mas se tá com rig MD Rachit Quebra e manda Sabe que o país anda Desde o Love Story Por aí Tirando onda É quebrada Vara cilindrada E meia diversidade As verificada Pra subir o vante Sabe nessa noite Nós tá roncando E proporcionando Pra as garota Muito money vibe Cash Cash O que é quem se intromete? Os favelado tá no flash Do progresso e correria Esqueça a bebê Esqueça a bebê Uma milha fácil Nosso monte Faz o dia Cash Cash O que é quem se intromete? Os favelado tá no flash Do progresso e correria Esqueça a bebê Esqueça a bebê Uma milha fácil Nosso ponte faz o dia O que é quem se intromete? 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 Cean dosou Te faço um convite para o bebê Hoje eu, você é o seu marinheiro do rolet As praia do RJ eu te levo para conhecer Cê pula na minha cama sem casa o nave sem bater Toca o suas amiga de rolet Não sabe se vai ficar no Rio ou chapa Uma casa lá no Morumbi, outra em termo Ela é brava mesmo e não se apaixona É criado o gueto, ela é perigosa Tem quem sente medo Por isso que eu trarire pixels Na frente do espelho, ela se acomoda Peste no cabelo e tá Mais de duas horas, gostosa E só frente pra dar guti pandora Carrega uma pistola Se bater de frente vai escutar o barulho da pavona É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar Ela vai te fuzilar Que mais tá tipo Neymar, ousar de alegria Vai jogar lancha no mar, que começa a rocaria Tudo tipo rap, amém, no pique, salvando vida Na boca com as neném, fazem nova, nova vida 22 anos de idade, mas acho que cê 24 Carro mais novo que eu, na milida do caralho E não foi que nós vencemos a revolução Isso é fato, sou artista, canto funk, empresário milionário É que o Mc Love tá com nós Louco de trair balinha Ali pra matar feroz Louco na reboadinha Em São Paulo quem manda é nós Vem pra ver que nós o diga Os meninos desse lado fazendo um milhão por dia Amor, como que você tá? Eu te ligava e só dava caixa postal Cê não entendeu porque eu não tinha um real Agora eu tô e que você na cara de pau Eu vim aqui Fala que sempre acreditava Ele esqueceu de mim Cê deve tá de palhaçada Maluca do golpe Eu sei quem você é Não pousa É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar Ela vai te fuzilar Manda placa Bandida que anda na diabo E ainda por cima trouxe a minha gata Quer sentir a furia da mil cilindrada Corretada Ligou pra saber na onde é que eu tava Quer que eu atenda e me mandou chamando Falou que é hoje que eu te gosto dela Quer dar pra nóis pra subir o alto Vai deitar sem nada e vai desultar Vai lembrar tudo que fez pros traga Vai reviver os momentos frustrantes Eu vou te giro na quebrada tocando robô Bota Kevin na bota mas nada é humor Tá nada na garupa se tranquilizou Eu vou te giro na quebrada tocando robô Bota Kevin na bota mas nada é humor Tá nada na garupa se tranquilizou E faz tempo que eu tô correndo pra poder ter um troco a mais E hoje graças ao meu pai tá tendo Já nem importa quanto é o que tá valendo Mas se nóis falou que nóis buscar vai mesmo Que eu tô correndo pra poder ter um troco a mais E hoje graças ao meu pai tá tendo Já nem importa quanto que tá valendo Mas se nóis falou que vai buscar vai mesmo É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar Ela vai te fuzilar Ela quer mexer com a mente de uma louqueira Uma fumaceira de ice na SUV Vou deixar ela jogar que tá lazer O bebê se envolve com nóis só pra viver Foto de marquinha nos stories De biquíni bunda grande a gostosa do tiktok O copo de gente embala Sobe fumaça Tudo tem um preço fala o seu que nóis contrata Nóis tá no destaque O deck é meu card Bolso forrado, moleque novo Caga a tona do job Gangue na classe Caio no maca e pega o tubarão Demi Lipe bolou Segunda vez Que borra de amor Que se for da minha ex Deixa ela que me gorou Aqui por seis No carro cabia um Agora tá cabendo seis Demi Lipe bolou Segunda vez Que borra de amor Que se for da minha ex Deixa ela que me gorou Que eu conquistei Modelo exclusivo No banco da meia três É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar Ela vai te fuzilar Eu sei que o que é E pra cada vez Eu sei que o que é 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 Eu sei que Eu sei que o que é 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 o que é Eu sei que 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 o que é É eu sei que o que é Bica na cara da amiga Ficando rico e ela Tando fato Clوت naquela sua amiga Eu não gosto de fotos Só um cara já Noite cato, nós já vai planejando Foi cheirosão que cheiroso no bolso Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tamo em agosto É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se for do cenário, nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é Na picada de velho Come quieto e não tá perto Sempre pra não passar Fá do que cê quer nós encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Não é o que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande dos que corre atrás Ave Maria tinha que ser Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande dos que corre atrás Ave Maria tinha que ser Vivendo contabilizo o dinheiro com o coração no gelo Com a metralhadora recheada de mágoa Eu sou o cara Por quê? As melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Na madrugada Na madrugada As vegas nunca dormem Nunca param Eu sou o cara Insônia brava Bateu neurose na minha mente Eu vou me distrair Fala pra mim que te pega bolado Eu sei que sem se apaixonar Várias me chamam no Insta Vai ter off Te treino a lancha Loupe ou fire É o caralho Night come e te engana Se perde dentro da nave Tá loucona De parangue Ela disse pra mim A rua não faz assim Já que entrou na revoada Vai ter que até o fim Eu multiplico o din Eu nunca tô sozinho Tô com os mesma fita do lado Fumando do green Nós é os cara Na madrugada Recipe parece Las Vegas Nunca dormem Nunca param Eu sou o cara Insônia brava Bateu neurose na minha mente Eu vou me distrair Nós é os cara Na madrugada Recipe parece Las Vegas Nunca dormem Nunca param Eu sou o cara Insônia brava Bateu neurose na minha mente Eu vou me distrair Só de imaginar Que o coro coro Desfile de biquíni Na casa do homem Dois dedos de uísque Um baseado cone Vem no meu telefone Uma foto de ontem Eu jogado no monte De bunda Saiu sexta Só volto Segunda Até o sol Raia Mas continuar de pé Dois cinco maloqueiro Pra vinte mulher Com a fama Com o dinheiro Eu como quem quiser Eu sou o cara Cara de marrento Coração vazio Mas tá contando um vento Papo de tantos mil Vários investimentos Nós vivem a vida louca 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 As mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá Mostrando a pofa Louca Louca As mina se jogou na piscina sem roupa As mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá Mostrando a pofa Vêêêêê O cara que já foi tirado na escola Menor sonhador não tinha o tos e molla Passava a veneno e não contava as notas Pois é, esse cara sou eu Quem come as grandonas esse cara sou eu Tá vendo aquela meca do Nutella sou eu Carro, lanche, apartamento que meu papai não me deu Tô de Ferrari, Roma mas não sou seu Romeu Pois é Nós vivemos a vida assim que se lasque Minha Porsche sem topete é o maior breast fuma no asco Juliette na face, me camuflado, os covarde Gabizinho tá de x6 e o menorzão nem tem idade Mas sou eu, que tô barulhando as VPS, viu o saldo na minha conta, achou que era meu CPF, morri que tô famoso, iluminado pelo Kevin, esquece Esse cara sou eu, que ronca, tira onda, esse cara sou eu Os invejosos se mordendo, tá querendo ser eu Enfia no teu cu, seu egg inflado, sou abençoado, protegido por Deus Nós é os cara, que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Viver na vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Fui de encontro com um cara que não me pedia nada E não me abandonou por nada quando eu tava lá Que mês com garrafa grandal e a mulher balada Ele disse que eu não era nada sem ele pular Caras e bocas revoltada Ficaram quando me viram chegar Abrindo a porta da I8 no estilo Neymar Aconto todo o pacote pra poder gastar Manda essa louca lava a louça Sua mãe tá bafo, foi te procurar Te viu com os cara que não era pra tá Trombou com os cara que vai te enquadrar Tá querendo colar com os cara Nós é os cara Que tá vivendo do jeito que não pensava Segunda, sexta, focando dentro das baladas Eu tá com marcha no baile pra contar prata E vou tá com troco pra dende Nós é os cara Que tá vivendo do jeito que não pensava Segunda, sexta, focando dentro das baladas Eu tá com marcha no baile pra contar prata E vou tá com troco pra dende Nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Vivendo a vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara O cara falou que é machado do Jobs O cara ligou, tá custando de porte Sabe que os cara que para as baladas Na madruga vive gastando malote A vista de longe, meu bonde Nimó passada Comentei se é os cara Tá parando as quebrada Que patrocina e deixa você turbinada Rasgando as fatas que se envolve e quer morar É, eu vive pra ver Vai se tornar os cara e passa na sua TV E horário nobre A boca fez acontecer Vai tá na pista contra o vento Avisala que se elas vêm é só lazer É, eu vive pra ver Vai se tornar os cara e passa na sua TV E horário nobre Sobre o cara que cês fala Só não fala na minha cara Que se pá tem eu voado e nós vai desbicar Já azulei as mais cavalo Aroã que se prepara Manda multa que nós paga Ouvi nelas gritar Sentar no couro macio da nova Porsche A tropa do Anka Jiu te deixa forte Só não se apega Depois só você que sofre Se engravidar, se pá Só grande sorte Fala baixinho no ouvido do amigo Que eu sei qual que é a sua cara Que a sensação de poder é aventura e prazer Pede tapa e não para Sei que você é maldoso Sabe que é gostosa e diferenciada E pra viver do jeito certo Se envolve com os caras Eu sou o cara que te pega firme Eu sou o cara a cara do crime Eu sou o cara que elas não resistem O cara que te põe no nome e realiza seu feitiço Nós é os cara que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Vivendo a vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Aê, é a nata de São Paulo que tá no toque E aí, Gui Punk Insano Lançou mais um hit, bigode